Hello cheirosos! E vambora pra mais uma resenha de perfume nacional. Estava devendo pra vocês a minha opinião sobre o Ilia Completa da Natura. Com essa roupagem toda azulzinha. Gente, eu não sosseguei. Enquanto eu não comprei essa fragrância aqui pra testar, muita gente falando dele, né? Logo que foi lançado, foi sucesso. Muitas pessoas aí que gostam de florais, comparando ele também a perfume importado, né? Que é o Idouli. E hoje eu vou dizer pra vocês aqui se eu achei que se parece, se eu acho que vale a pena, enfim. Falar um respeito dessa fragrância aqui. Espero muito que vocês curtam aí esse vídeo. Deixo também o link pra vocês aí no box, tá, gente? De lá do nosso espaço, teve os cosméticos de Natura, que é onde eu costumo comprar, né? Quando a Natura não manda um press kit que vira e mexe, às vezes eles presenteiam a gente, né? Esse daqui eu comprei realmente porque eu tava muito curiosa nele. Mas eu sempre deixo com cupom, tá, gente? Desconto sempre tem cupom, desconto pra vocês. Deixo aí no box de informações, tá, gente? Então eu vou te convidando aí pra se inscrever no canal, né? Pra não perder nada do que eu posto por aqui. Vai me acompanhar no Instagram também, arroba Théas Pimentel Oficial. Por lá todos os dias eu falo com vocês sobre perfumaria, tá, gente? E também temos o meu curso online de perfumaria. Pra você que é consultor Natura, pra você que revende. Temos também o Guia da Perfumaria, o Guia do Consultor. Que é um produto que você baixa em PDF, que tem diversas dicas de como você ajudar o seu cliente a escolher fragrâncias. Diversas dicas de como escolher a fragrância certa pra cada pessoa, pra cada ocasião e até mesmo para presentear, tá? Vão lá, consultem, que tá num precinho super top. E o curso completo está no mês da Black Friday. Tem desconto, deixa o link aí pra vocês. Vão lá conferir, tá, gente? Então bora falar de Lia Completa, né? Com pagenzinha toda azul, né? Eu achei bem bonita essa cor. É um azul bem celeste, assim. O frasco, ele vem no mesmo formato dos irmãos, né? Dos Elias. Achei que ele é bem diferente de todos os Elias. Achei que ele não se compara a nenhum outro Elias, né? E aqui eles colocam como um floral aquoso intenso. Que convida você a se transformar sempre em busca da sua nova versão, né? E aí aqui ele fala muito sobre a solaridade do jasmin, né? Eles colocam como... E a parte, assim, dessa corzinha que tem muito a ver com o aquoso, né? Eles aqui, eles têm uma flor aqui que é a pataqueira. Que é da biodiversidade brasileira. E a pataqueira tem essa coisa do aquoso no cheirinho dela. É uma flor aquosa, que traz a sensação, né? Aquosa pra fragrância, tá, gente? Então por isso que eles colocam essa informação aqui. Também essa cor pra poder trazer essa flor como uma das principais aqui, tá, gente? Então bora lá. Já vou dando minha boa enfadinha aqui. Porque eu quero também acompanhar a evolução desse perfume com vocês. Ele tem saída de bergamota. Em seguida já ganha a pataqueira. Ele tem mandarina, tem um toquezinho de pimenta. Essa saída dele já me lembra a Idoli logo de cara, tá, gente? O Idoli pra mim ele é um perfume que ele tem uma saída bem marcante. E bem diferente dos outros perfumes, né? A versão tradicional tem uma pera bem aberta. Ele tem uma saída fresca. Mais fresca mesmo do que eu iria. Mas as outras versões não. Tem a saída já um pouco mais marcante na floralidade. E assim se comporta ele, tá? Mas ele continua saindo com aquele DNA Idoli, assim, desde o início pra mim também, tá, gente? Depois ele ganha a peônia, ganha a rosa. Eu acho que essa mistura é o que faz ele mais se parecer com a Idoli, né? Idoli tem essa mistura marcante de peônia com rosa. Que torna ele um perfume diferente. Que torna ele um perfume viciante, né? E que faz com que seja um perfume que agrada muita gente que gosta de flor. E o Ilia veio com essa mistura bem pungente, bem marcante. Então, depois dessa saída levemente fresca dessa bergamota, né? Com a pataqueira. Ele já vai ganhando essa nuance da rosa misturada com a peônia. Que pra mim chama bastante atenção. Depois disso a gente vai receber aqui mais flores, né? Jasmine, flor de laranjeira. O jasmin, ele mesmo tendo aqui, né? A nuance de solaridade. É uma flor que costuma trazer um certo dunsor também pro perfume, né? O jasmin sozinho em si, ele já tem um cheiro adocicadinho de fundo, né? Então, ele também é o responsável por trazer um certo dunsor aqui pra esse perfume. Depois ele ganha a paramela, que é uma outra flor também. Tem patchouli, tem baunilha aqui, que também traz um certo dunsorzinho pra ele. E ele fecha com sândalo, com cedro e com âmbar, tá gente? Então, o fundo dele é levemente amadeirado. Porém, na minha pele, o fundo dele ficou cremosinho, sabe? Sensação de baunilha cremosa. Então, um perfume floral, marcante. Sinto bastante o dunsor das flores aqui. Um perfume bem versátil, bem dia-a-dia. Se você gosta de rosas, é muito provável que você vai gostar dele. Se você gosta de perfumes cremosos, é possível que você vai gostar dele. Se você gosta de perfumes adocicados na medida, né? Sem ser aquele doce gourmand, você também vai gostar dele. Um perfume elegante, um perfume bem dia-a-dia. É um perfume que também é bacana pra presentear. Se você souber aí que a pessoa gosta, né? De perfume floral, é fácil. Ela vai se encantar pelo ilia completa, com certeza, tá gente? A fragrância em si, quando eu borrifei, achei a projeção muito boa. Dei duas borrifadinhas assim no braço e achei que, sabe? Que deu uma boa expandida, né? Logo no dia que chegou. Achei que o cheiro ficou no ar. Depois disso, né? Fixação durou na minha pele muito bem, tá gente? Os ilias costumam durar muito bem na minha pele, até mais do que biografia, por exemplo. E esse ilia não foi diferente. Ele durou mais de seis horas. Ele chegou numa sete ali, depois que seca, né? Na pele. Que fica mais aquele docinho, assim. Na pele ele durou bem. Então, achei que pro tipo de composição que ele tem, né? Pro tipo de notas que ele tem aqui, eu achei que a duração dele foi excelente, tá gente? No mais, né? Um perfume bem feminino. Como eu disse, um perfume bem dia a dia. Não requer momento específico pra usar. Ele não é um perfume elegante a ponto de você precisar estar bem vestida pra usar. Mas ele também fica bonito, tá? Em encontros, festas, encontros despojados. Encontros em que você também esteja durante o dia. No sol, quente. Que ele não vai desandar, tá? Acho que ele é a cara da primavera-verão. Usaria nessas duas estações. Acho que no outono também ele fica gostoso. Porque é um floral de ano inteiro, tá? Gente, eles só não consideram ele um perfume invernal. Porque eu acho que no inverno a gente acaba preferindo algo, né? Um pouco mais docinho. Um pouco mais, assim, marcante, né? Talvez. Algo um pouco mais fechado. Que dê aquela sensação de aquecer, né? E aqui não, ele não traz sensação de aquecer não. Ele é mais fresco mesmo. Porém, com muita presença de flores aqui, tá gente? Então, né? Respondendo aí. Quem acha que ele tá na dúvida... Ah, é parecido com o Idoli. Na minha opinião, sim. Lembrou bastante o Idoli, tá? Claro, com essas nuances diferentes. Um pouco mais aquoso. Um pouco mais floral. No quesito aí também das flores brasileiras que ele recebe, né? No caso da pataqueira. No caso da paramela. Então, ele é um perfume que ele tem outras composições florais aqui. Mas eu acho que no geral, se eu tivesse que realmente comparar ele a um perfume importado, com certeza seria o Idoli. Então, as chances aí pra você que gosta de Idoli gostar dele são bem grandes, tá gente? Gente, você aí que de repente tem a versão tradicional, quer dar uma economizada, vale a pena. Ele é um perfume que ele tá tendo um excelente andamento na pele. Com detalhe de que ele é um pouquinho mais adocicado do que a versão tradicional, tá gente? Mas isso eu considero todos os perfumes que eu já provei, né? Que são inspirados, que são contrativos. Ou que são nacionais. Que tem ali, né? A presença de Idoli. Todos eles são um pouquinho mais doces do que a versão tradicional de Idoli, tá gente? Então, fica essa dica pra vocês. E acho que Natura tá de parabéns. Esse perfume tá incrível. E eu também adorei essa coisa do frasco dele. Essa cor. Eu achei bem bonito. E eles quiseram trazer algo diferente, né? Porque normalmente os perfumes que trabalham com Idoli tem a rosa, né? E a peoria como estrela. Então, são perfumes que tem ou o desenho da rosa, ou a cor rosa. E aqui eles foram totalmente pro lado azul, né? Pra trazer o lado aquoso, realmente, né? Trazer o ingrediente aqui da biodiversidade brasileira, né? Então, Natura sempre arrasa nesse quesito. Eu acho que isso super combina, realmente, com o que tem de cheirinho aqui dentro, ok? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Quem já testou essa fragrância, comenta aí pra mim o que você achou a respeito dele, né? Se você curtiu, se você tá curtindo. Qual que é o seu Ilia favorito que eu vou agora saber. Um super beijo pra vocês. Deixa aquele like aí pra mim. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.